Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui porque é o seguinte, hoje eu vou ensinar vocês a jogarem entre PC e Xbox Agora eles disponibilizaram no patch dessa semana que lançou essa opção de lançar Então eu vou ensinar vocês, é bem fácil adicionar e depois você consegue jogar com seus amigos aí no Xbox Bom, pra começar você vai adicionar eles por esta tela aqui, que é a tela principal quando você vai entrar no jogo Então você vai ter que adicionar ele por aqui, é fácil, é só você ir lá em cima, é só você ir lá em cima nessa opçãozinha aqui ó Ele vai abrir todos os amiguitos online, você vem aqui ó, add e aí vai aparecer essa outra tela Você pode ou adicionar pelo e-mail ou você adiciona pelo nome dele no jogo, eu vou adicionar pelo e-mail Bom galera, depois de vocês fazerem esses passos aqui e adicionar a pessoa por aqui, vai aparecer aqui, você coloca o e-mail Você vai ter que deslogar, a pessoa que está no computador vai ter que deslogar da conta pra entrar na conta No caso eu vou fazer isso porque ele é meu irmão, mas se você for jogar com alguma outra pessoa que você conheceu e tal Você pede pra essa pessoa ir no PC, baixar o Epic Games, o launcher do Epic Games Pra poder acessar a conta dela no computador, mesmo sendo de Xbox não tem problema nenhum Você vai entrar com o seu login com a senha no computador, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco E aí vai aparecer lá pra solicitação de amizade E aí sim você vai adicionar essa pessoa, eu vou mostrar, eu vou logar aqui rapidinho na conta do meu irmão e eu já volto Beleza galera, como vocês podem ver aqui, agora sim eu estou logado na conta do meu irmão Como vocês podem ver aqui em cima, mudou o usuário para Brother Killer, que é o usuário do meu irmão lá no Xbox E se eu entrar aqui, vocês vão ver que tem um pedido de amizade Se eu clicar aqui, vai ter o pedido de amizade que é a minha conta no PC Aí você vem aqui e aceita, e aí eu já vou estar na lista de amigos dele lá sem problema nenhum Só que uma coisa que vai pesar é que só o pessoal do PC consegue entrar na... Só o pessoal do PC consegue ver a pessoa online no Xbox Ou seja, a pessoa do Xbox não vai saber que você está online Só você que joga no PC vai ver a pessoa online no Xbox Ou seja, você do PC vai ter que dar join no time dele E as outras pessoas que foram jogar com você vai ter que entrar junto te seguindo Então a pessoa do Xbox não consegue entrar, você não consegue mandar convite, você não consegue fazer absolutamente nada Você tem que dar join nela e o resto do seu esquadrão que for jogar contigo, dar join em você E aí você forma o esquadrão Ó, beleza, agora estamos aqui de volta na minha conta Como vocês podem ver aqui em cima, estamos conectados com Elvini A gente vai no Battle Royale, como vocês podem ver E aqui em cima, ó, vai aparecer a conta do meu irmão Que eu acabei de adicionar pra vocês que eu mostrei todo o processo E como vocês podem ver, ó, eu tenho vários amigos online aqui, ó, todo mundo jogando pelo PC E o do meu irmão, que é Xbox, ele aparece com o controlezinho do Xbox Como eu falei pra vocês, só eu consigo entrar no grupo dele Ele não consegue me enviar online, ele não consegue entrar no meu grupo Eu não consigo... eu acho que eu não consigo convidar ele também, ó Mentira... ah, é lá, não consigo convidar ele, tá vendo, ó Eu não consigo convidar ele pra entrar no meu grupo, eu consigo só entrar no grupo dele Foi o que eu falei pra vocês, aí vocês vão ter que vir aqui, ó Vão ter que entrar no grupo dele E aí, eu tô no time... eu tô no grupo dele aqui, ó Você pode zoar, pode fazer as paradas todas E aí aparece o controlezinho aqui do lado E aí você pode jogar com o pessoal do Xbox também Ah, galera, e só um adendo A mesma coisa que eu fiz pra adicionar o meu irmão no Xbox Funciona também para PS4 Então se você tiver um amigo para jogar no PS4 Também funciona, é o mesmo critério aí pra você adicionar E conseguir jogar PC e Xbox, PC e PS4 Não tem como jogar Xbox e PS4 Se eu não me engano, ainda não tem como, tá? Só tem PC e Xbox, PC e PS4 Tem como você jogar PC, Xbox e PS4, tudo junto Mas só entre Xbox e PS4 eu acho que ainda não tem como Galera, só um adendo também de um erro que ocorreu comigo aqui, ó Ele deu essa falha aqui, ó Falha eu entrar no grupo Este grupo tem restrições de partidas entre plataformas diferentes Para entrar nesse grupo, todos os membros devem habilitar partidas entre plataformas diferentes no menu configurações Galera, no caso eu descobri aqui Quer dizer, meu irmão descobriu onde que é No caso, essa mensagem vai aparecer para a pessoa do Xbox poder habilitar isso Então, para habilitar você vai lá em jogos E vai ter lá embaixo Vai ter essa lista toda aqui E lá embaixo, no final, vai ter um esqueminha Quer ver? Deixa eu ver a foto aqui Vai estar escrito assim, ó É... Sei lá, alguma coisa assim É, diferentes plataformas Aí vai estar desligado Você muda o status para ligado Eu vou botar uma foto aí para vocês Para vocês verem como é que é Mas eu acho que a foto não está muito boa Mas já ajuda E aí, você consegue jogar Quer ver, ó Agora... Beleza, galera Como vocês viram A gente está agora junto aqui De Buenas Porém Eu fiz... Eu fiz uma alteração aqui Eu não sei se... É... Se fez diferença ou não Porque... É... Quando a gente fez aquela alteração A gente ainda não estava conseguindo entrar para jogar junto Estava dando erro ainda A gente reiniciou o jogo Eu e meu irmão A gente reiniciou o jogo Então vocês tentam reiniciar Se mesmo assim vocês não conseguirem Vai... É... Vai lá no PC Ou no... No... No Xbox E deixa a região de paramento para o Brasil Para vocês dois estarem na mesma região Então, como vocês viram Deu... Deu certo até agora aqui Então agora eu vou conseguir jogar com o meu irmão No Xbox Deu um pouquinho de problema aí, né Deu um trampo, né Meio ferradinho Para a gente conseguir jogar Mas mesmo assim É da hora Para eu conseguir jogar com o meu irmão Que eu gosto muito de jogar com ele Bom galera Então esse foi o vídeo Ensinando a vocês A como jogar no Xbox E no PS4 Se você estiver no PC E quiser jogar com o seu amigo Que tem Xbox E PS4, né Então É a mesma coisa Eu ensinei a vocês Com o meu irmão Que tem Xbox Mas funciona também Para quem tem PS4 Beleza galera Então não esquece De deixar seu like Se você é novo no canal Já aproveita para se inscrever E também não esquece de compartilhar esse vídeo Para mais gente aprender E eu ajudar mais gente aí E vocês ajudarem também O canal a crescer Beleza galera Muito obrigado Tamo junto Valeu Fui Deixe o seu like no vídeo Deixe o seu like no vídeo Deixe o seu like no vídeo Oh Na moral galera Deixe esse like aí Se inscreve no canal Assista os seus vídeos Que estão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande Então por favor Seja o dedão no like Que é nóis Woo